Bem-vindo ao Eucaliptus. Festas, eventos, shows. Aqui você curte o melhor do sertanejo tradicional e universitário. Todas as quintas, samba e pagode com apresentação de vários grupos. Sucesso total! De sexta a segunda, tem de tudo junto e misturado. Porró, axé, eletrônica, faça seu aniversário conosco. O bolo e o champanhe é por nossa conta. Eucaliptus. Reserva 56607011. Acesse eucaliptus.com.br Eucaliptus.